Pois é, agora vamos então de programação oficial da nossa raça. Confira a agenda de leilões, eventos e cursos oficiais da ABCC-MM. Vamos começar pelos cursos oficiais da ABCC-MM. Em Valente, na Bahia, tem o curso de adestramento básico, no período de 22 a 24 de março. Para mais informações sobre os cursos oficiais da ABCC-MM, acesse o nosso portal. A primeira Copa de Marcha do Aras Tanque Novo e CTE Valferro acontece em Capim Grosso, na Bahia, nos dias 12 e 13 de março. A Associação da Chapada do Estado da Bahia promove o evento. Em Guaçuí, Espírito Santo, o núcleo Sul Capixaba dos criadores do cavalo Mangalarga Marchador, realiza a primeira Copa de Marcha, no dia 14. Amanhã terminam as oportunidades do leilão Sivieri, pelo site CD Marchador. Também amanhã é a data limite para o décimo leilão Criação Santa Esmeralda. As oportunidades estão no site da Marcha News. Dia 10 é a data limite para o segundo leilão Elite Web Aras Car e Aras MZC. Mais informações no site WM Marchador. O leilão 15 anos de criação Aras dos Bugres termina no dia 11. As oportunidades estão disponíveis no site da AGM Leilões. No dia 9 tem leilão virtual Criação Aras Tulon Silvado, no canal Business.